Esse ano a campanha foi lançada de uma maneira diferente. As autoridades se reuniram numa live, apresentaram dados e falaram sobre as estratégias adotadas nessa edição. Esse ano o tema é Fogo Mata e as ações vão até setembro. Nós temos aí um interesse de propagar boas práticas para poder realmente, nós conseguimos todo ano diminuir a quantidade de incêndios que infelizmente acabam fugindo do nosso controle. As empresas estão fazendo um trabalho muito interessante em parceria com o Corpo de Bombeiro e o Senar vem qualificando muitas pessoas para a gente poder realmente ter mais objetividade e um resultado cada vez melhor. Em 2019 foram registrados 11.653 focos de incêndio em Mato Grosso do Sul. O número é 389% maior que o do ano anterior. Ano passado inclusive teve o pior registro dos últimos 14 anos e trouxe consequências graves. Somos o sexto estado brasileiro com maior incidência de queimadas. E só no ano passado mais de 2.600 hectares de florestas desapareceram aqui em Mato Grosso do Sul por causa dos incêndios. O prejuízo financeiro disso? Mais de 15 milhões de reais. Já o ambiental é incalculável. Em Mato Grosso do Sul a maior parte dos casos está concentrada na região pantaneira, especialmente em Corumbá. Mas todos os casos são relevantes e significativos, até os pequenos focos nas cidades. E por isso é tão importante a conscientização. Está comprovado que boa parte dos incêndios é devido à questão humana. Então nós temos aí um trabalho de conscientização. Tem a questão do clima sim, a questão da temperatura, enfim. Mas nosso principal objetivo é sempre preservar a vida das pessoas e também considerar a questão socioambiental. As matas nativas, os animais, a fauna e a flora têm que ser levadas em consideração. Então, vamos lá. Vamos lá.